Olha, a gente conversou com o coronel Rufino Ferreira, ele é ex-investigador do CENIPA, já foi comandante de um ATR, justamente disso aqui dessa aeronave que a gente está falando, e reforçou que a aeronave é segura. Vamos ouvir. Eu tenho essa aeronave nas minhas habilitações. Eu fui comandante dessa aeronave por um breve tempo e posso dizer que é uma aeronave muito segura, muito eficiente. Ela tem características diferentes de um jato moderno, e isso que às vezes as pessoas talvez não entendam. É uma aeronave extremamente segura, tem sim duplicidade de sistemas. Outra coisa que é o mais importante, se você pegar, eu tive a oportunidade de fazer na própria ATR, fiz lá em Toulouse o curso dessa aeronave, você tanto na posição de copiloto quanto na posição de piloto, nos simuladores, você treina todas as condições que você pode encontrar, e o gelo é uma delas, o fogo a bordo, fumaça na cabine, são situações muito difíceis e que todo piloto que senta hoje habilitado no ATR, e é uma aeronave certificada em termos de produção e de sistemas, ele tem condição de lidar com isso. Mas isso é o que mais nos angustia como investigador e como pilotos. Que decisões, que dificuldades esses pilotos tiveram na hora? O quanto a meteorologia pode ter influenciado? Ou talvez alguma outra coisa que ainda não tenha surgido visualmente para nós? Muito bom. Muito bem.